E aí galera, tem uma música que tá bombando, que todo mundo deve conhecer, né Andressa? É, a música Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló, a gente fez uma versão diferente, meio baladinha pra vocês. Vamos ver o que sai aí. Sábado, na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Sábado, na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Nossa, 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 assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Oh, 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 oh. Tem no nosso facebook.com.com.com.br William andressa. É, e o twitter, só que eu não queria falar do twitter de novo. Então vai, fala do facebook você. É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É, e continue a... Nossa, é que eu não sou acostumada a falar do facebook, por isso que eu estou. é isso aí, gente se vocês gostaram do então, é pra quem tá gostando dos vídeos tem o like aqui no youtube dá um like aí cara louca dá um like aqui no youtube tem o facebook também tem o facebook é dá um ponto facebook.com barra William e Andressa e tem o twitter também os caras não conseguem